FANTASIA 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 Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Já, já, o mundo fará, mas nós dois não queremos Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Mas não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Fantasia que não vivia, desde que o dia que não conche Tanta coisa que não fazia, pra merecer Desde que o dia que não conche, que nasce esse nos amou Fantasia que não vivia, desde que o dia que não conche Tanta coisa que não fazia, pra merecer Desde que o dia que não conche, que nasce esse nos amou Nada mais foi que ele me, na minha dia a dia aconteceu É isso mudança sem saber, que nem nem as braças ele vem morrer É moção mental, fiel, vai e o coração tá pra ser E nesse mundo diz, cruel, cá não já ninguém tenta vencer Já, já, o mundo fará, mas nós dois não queremos Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Já, 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 o mundo fará, mas nós dois não queremos Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Não tá bem, não tá aguentado, não tá mostrando isso nos amou Sim Obrigado.